O projeto Measpiste e Sibilas na Semana Santa em Diamantina foi concebido para chamar a atenção desse patrimônio único no Brasil que são as Sibilas. As Sibilas são profetisas pagãs da Grécia, de Roma, que a Igreja Católica absorveu a imagética a partir do século XV. Dez artistas foram convidados para interferir nessas imagens das Sibilas. Fotografias foram feitas nos centros da Sibilas, na imagem central da Sibilas, e foram impressas em tecidos. Esses tecidos foram montados, então, no americano cru e sobrou um espaço onde o artista interferiu. Essas colchas, então, elas foram penduradas, essas colchas com a interferência dos artistas, elas foram penduradas nas sacadas dos casarões da cidade durante a Semana Santa de 2018. Durante as procissões, a gente filmou, fotografou, e desse trabalho a gente produziu um vídeo, um catálogo e uma série de cartões postais. A exposição dos artistas, das colchas dos artistas, elas foram apresentadas aqui em Diamantina, no Instituto Casa da Glória, em julho, agosto de 2018. Posteriormente, fomos convidados pelo professor Fabrício Fernandino para apresentar esse trabalho aqui no Centro Cultural da UFMG. Amém. Amém.